No vídeo de hoje a gente vai ter que sobreviver apenas nesse círculo vermelho aqui no mundo de One Piece E basicamente a gente fez meio que uma mini guerra só dentro desse círculo galera Então fiquem até o final do vídeo pra ver quem ganhou essa batalha Que lembrando, vale o título de capitão do nosso bando essa semana Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar todas as palavras One Piece Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então se você fizer o like tá valendo em 3 e 2 E agora contra mim Tem um super mega 1 Conseguiram galera Por que que você tem que comer uma fruta no início do vídeo Que ela se arrumou aí Ela só falou divertido Então galera Divertido Gente hoje a gente tá aqui de novo no mod de One Piece E hoje digamos que vai valer aquele negócio do capitão beleza Ah hoje? Ah tá bem Eu não sei de quem foi né Eu não sei de quem foi né Eu não sei de quem foi Não tem que falar que eu tô com um ponto negativo Tá com um ponto negativo Tá com um ponto negativo Então ó Tem que ganhar hoje vai ser o capitão essa semana do nosso bando Demorou mano Opa Que hoje mano Tá vendo esse círculo aqui? Tô vendo esse círculo aqui Cada um de nós copiou esse círculo E a gente vai ter que meio que sobreviver Dentro desse círculo Tá ligado mano? Basicamente Cada um de nós vai espalhar um círculo desse Que vai ser meio que a sua base na rodada E a gente tem que derrotar um ou outro mano Simplesmente sem sair do círculo mano Ah Ah sem sair não Não pode sair Não pode sair mano Então se o meu círculo for aqui E o do Xará ali A gente tem que se derrotar de longe Tá ligado? Mano De alguma maneira Mano Vai ser nós três Contra cada um É Cada um por si Beleza? Beleza Mesmo se voar Não pode sair do círculo É Você pode voar Mas tem que ficar Se saiu perdeu É Saiu perdeu Mas os meus manos Estou jogando Eu ganhei pra fora do círculo Também eu ganhei Aham Ah Legal Então tá mano Podem escolher o lugar Do primeiro círculo de vocês Ih Cada um de nós galera Vai ter uma árvore dentro do círculo Vou pegar fruta Demorando Então Nossa nunca vi isso aí É Vamos começar pra não ir pra outro mapa Por favor gente Ir pra outro mapa Beleza Porque eu to vendo o charajá lá longe Tá ligado Mano 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 Ah Vamos fazer que vale a gente Tirar a fruta Tipo assim Se tirar a fruta Vai trocar a fruta Tá ligado Vou escolher o círculo default Mas default? Tá eu vou então Eu não posso ir no deserto Não vale Vamos não tão longe né gente Eu vou aqui ó galera Eu vou no deserto Eu vou aqui ó Pode ser aqui Aqui é longe Tá pode Pode ser vai Deixa eu dar um barra Eu vou ter que fazer aqui Veste Deixa eu te dar um peixe Não pera Já você já tem né Tá pronto Vou plantar a minha árvore agora Rapaziada Mano Tô com medo É uma árvore né Só né Uma só mano Uma só Eu tô pronto Eu tô pronto Daí tem que esperar ela crescer né Tô brincando Ai eu tô com medo vai Ai 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 estou pronto Ó o xerratadinha cá Cê não vale E daí mano Ai três danse valendo mano Vamos ver Horrível Ah te dá um spawn point Aqui também Nossa Veio memes até agora Não Não vai Ai toma cuidado gente O bagulho foi pra fora Por que? Porque tem fruta que vai pra fora E o cara não consegue pegar Tá ligado Não é verdade Por que se eu fizer Por que se eu fizer assim Ah não Não O off já pegou coisa mano Mano destruíram meu círculo Mas tô dentro mano ainda Não tá mano Tô dentro ainda mano Se eu fizer o círculo Não vale Tô dentro Cadê o xerratadinha Tira o efeito logia né xerratadinha Eu não tô com logia Tem certeza? Juro Juro pra você Tem certeza? Aham juro Tá bom Tá bom então Mas agora eu quero Eu quero ver vocês Se acertarem mano Tô dentro do meu círculo Tô dentro do meu círculo Não sai do lugar Eu quero ver que eu vou vocês Se acertarem Por que ele tá acertando Por que ele tá acertando Tô no meu círculo Não sai do lugar O que ele tá atrás da árvore? O que ele tá atrás da árvore? O que ele tá atrás da árvore? Ai Não chega Não tô derrotado não mano Só que eu não Saiu 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 Tá bom Eu não movi do lugar mano Deixa eu colocar o mob griffin mano Nossa eu não sei o que eu tava chará velho É porque eu tava tipo na água Mas eu não sabia o que eu fiz logia Eu juro Não tem o mob griffin aqui Trevinho Não tem o mob griffin aqui nessa versão não Tem Cadê? Mob griffin Juro que não tem mano Tem sim Mob griffin É falso daí né Aham Já tá Já tá Então vai escolher o próximo lugar de vocês Agora não vai destruir Agora não Ah deixa eu colocar O meu modo Pior que destrói sim tá Destrói será? Aham Já coloquei meu lugar aqui Não vai destruir? Não Eu coloquei pra Ah Trevinho vai aqui Eu acho que destrói sim tá Eu também acho Não sei eu vou aqui vai Vou fazer um teste aqui abdão pera O que faz com a noite? Destrói tá Tá então já era Tá eu vou Ah tem que mover minha fruta né Barra remover Cadê meus itens mano? Já tem que me une gente Calma Ah então eu coloquei me une Ah mano eu perdi Tá eu vou aqui Eu perdi tudo mano Que é isso? Cadê o o o fim? Eu não vi o o fim Eu não vi você mano Já é sabe? Eu sei onde é que tá o trevinho Mas você não me ouvir Não tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa Perninho Perninho Sai do círculo Perninho Aí eu não sei Ai meu Cadê o chárrara mano? Eu não sei cadê você Mano Mano cadê o O chárrara mano Eu sei cadê o Trevor Mas eu não sei cadê você Sabe onde eu é? Como? Sei ali Ali Ah o xárrara tá lárar aonde tá onde tá onde tá onde a casa bloqueia nosso nosso fogo cruzado aqui velho é verdade Ah não, eu não posso dar essa fruta Vocês esperam um pouquinho pra atacar, hein Senão eu não vou tirar efeito logueia não Não veio nada Tá, calmou Cadê meus amiguinhos? Ah, mano, olha o Snipe, olha o Snipe, mano O Xerajá tá com essa mera, mano Nossa, mano, o cara devastou o meu lugar, mano Ô, ruim, é que eu não consigo ver o... Crivo o meu negócio, mas eu tô aqui Crivo o meu negócio, mas eu tô dentro do círculo ainda Eu não sei cadê o Wolf, mano Ah, achei Não, ele tá com a pata Eu não posso me mover daqui, mano Tchau, Xerajá Fica tchau Não, vai acertar Tchau, Xerajá Fala que eu acertar Fala que eu acertou Nossa, não acertou Vai pegar na casinha, vai pegar na casinha Não acertou Cadê você, mano? Foi pra trás, Wolf, que é isso? Ah, aquele é o... Mano, com a casa você tá me acertando Meu, voltinho pra cada Voltinho pra cada, voltinho pra cada Eu não sei Eu tirei, eu acertei alguma vez Não, você acertou nada, hein Nada? Você acertou em alguém você? Isso aí acerta Não, também Não chega? Não chega Voltinho pra cada, voltinho pra cada Ai Chega, chega Chega, chega Chega Quasinho acertou, mano Chega, chega Chega Chega, até chega Não tremei Ah, eu amo Chega, até chega Ai, quero acertar esse aqui em você Com medo Ah, eu tô vendo o cheiro Ah, não Acertei Ufa Não vale, né, amigo Bom, trocamos de lugar, né Acho que lá já tava Que aquele lá acho que já era, né Já tava difícil Tá Acabou com você, Xara Você me snipou? Nossa, eu não te snipei, mano Muito bonito Não snipei ninguém Não, né Eu juro, eu tava quietinho ali na árvore Configurando meus poderes Só sumir Eu vi uma oportunidade de te derrotar E eu aproveitei essa oportunidade Olha o círculo do cara, mano Vai, podemos ir? Vai 3, 2, 1 Ah, de novo, eu sou frango de cruzada, velho Eu vou esperar você escolher Ah, pega, não tá droppando Ah, tava lagado Ah, agora foi Ah, não vem nada, mano Não vai, vem fruta, mano Nada Tá, mano Não crashou, né Óbvio, né Valendo, beleza Tá, tá Mano, não tá vindo nada, mano Tô com medo, mano Tô com medo do Xara, tá ligado Ah, veio a Bari-Bari, mano Vou comer a Bari Bari-Bari, é Tinha fruta, beleza Não vale Acho que perdeu o Xara Não vale Calma aí, calma aí Vai lá, meu Deus Calma aí Calma aí, treme, tá pausado Calma aí Pausou, pausou O Xara tava hortando Quando o Xara tava lá, valendo Calma Ahn Tá, valendo Esse cara, mano Não, não, não Não, não Não, não Fica lá Fica lá, treme Depois nasce mira Depois nasce mira Meu Deus, a lava Ah, tem algo O cara colocou lava aqui, mano A lava vai vir em mim, mano Atinge eu aí Atinge eu aí Ah, mano Atinge eu aí, vai Você tá com a fruta da barreira Ah, não Treme O que? Ah, não Eu sou o furacão Não é furacão Não Não, não é furacão Eu traquei o outro Ah, mano Ah, não Ah, eu não quero me calder Oh, mano Não vale, mano Vem então Vem então Não vale Não, ovinho Amiguinho Não, não Tô tendo acertar o Xara Eu vi Eu fiz tempo Ah, mano Eu não vou conseguir acertar ele Tá, aqui Eu vou Vai, Trevor Asteve teu Eu vou Eu tô acertando o meu ser Não Não, não Não, meu lá Me vi Acertei lá Acertei lá Mas eu tô dentro da barreira dele Ah, meu lá vai dentro da minha barreira, mano Nossa, como é que eu vou Ah, mano, tem uma barreira Ai, que susto Desetiva essa barreira, Elixar Não dá Não dá, né, Trevor? Não dá, né, Trevor? Eu vou tentar acertar Meu Deus Ah, você vai conseguir acertar Nossa, eu não pode ir pra frente, né? Meu Deus Só vi uma mãozona O Theo não pode ir pra frente, não é verdade? Não Mano, vocês se trancaram Porque eu fiz uma barreira de lava E tem a minha barreira Ah, mano Não, eu espero aparecer, mano Tá, eu espero aparecer, mano Nossa, que espertino Tá, tá 2x1 muito, rapaziada Ah, eu vou tirar o ciclo agora Tá 2x1x0, né? Nossa, eu só fui tirar a fruta Eu achei que eu tinha aquela... Se todos vocês tivessem um triângulo Seria mais fácil Mas não Por que um triângulo? Porque daí cada um olha pra cada um, né? Mas é, você coloca primeiro O monstro tá ganhando Eu coloco primeiro? É É, eu coloco por último Verdade, eu também tenho umas frutas Mas não vou usar Deixa eu colocar esse item no chão aqui E dá Aí Colocou assim ou Trevor? Não, eu espero não sei se botar Por que, mano? É aquela que eu primeiro? É, aquela que eu primeiro, Jigui Ah, vai ser aqui, meu Deixa eu pegar um lugar alto Ah, o cara vai... Eu não tenho... Nossa, calma, é que eu vou ter que eu pegar o ciclo de novo Por que? Porque eu não tenho Mas ele faz um ciclo aí Não é possível Não é possível Ah, eu também não tenho Não, pera Ah, não Esquema é o ciclo, velho Esquema é Acho que crachou, tá ligado, mano? Mas eu salvei ele, calma Ah, só copiar o dovo Que não tá destruído aqui, ó Ah, mano, não existe, mano Ah, mano, calma Que que você tá falando? Cara, tem um high ground, velho Não vale isso aí, tá? Isso aí é vantagem Tá louca, onde que é vantagem? O cara tá no high, velho É vantagem, mano Fala aí, Xera É mesmo, mano Ah, não vou comer mais açuda, velho Só azar Por que? Nossa, eu quase saí sem querer do ciclo, mano Meu Deus, mano Eu quase saí sem querer, mano Meu Deus Será que você não consegue me derrotar com a fruta da porta? Vamos ver Por que fruta da porta? Porque você não conseguiu me atingir Tá, mano Tá valendo, mano Se você tiver fruta, já pode Tentar derrotar um ao outro, tá ligado, mano? Ah, tá bom Ah, mano Ah, tá bom Ah, mano Tô suave, tô no meu círculo ainda Ai, achei que o Trevor tinha perdido já, mano Eu tô suave, eu fio Espera, você não morreu? Não, eu tô com a fruta da porta, mano Não, inclusive Não, não, não É tão vivo? Não, não, não Não, você não tá na dimensão da porta, né Pô, vou ficar aqui Mas como que você vai me derrotar? Oi? Como que você vai me derrotar? Eu não pensei em isso Tá, valendo Fico medo do Trevor, mano O que você tá lendo pra mim, mano? O que você pensa que eu vou poder fazer com a minha porta? Eu vou ficar aqui Mano Tive o cheiro, eu saio da porta Sai da porta Ai, que susto Sai da porta, né? Saiu do círculo, né? Não, tô todo no círculo Saiu do círculo, né? O que você acha, Trevor? Ai, que pecado Não Oi, Alfinho Entrei na porta de novo Tô acabado, xará Tá no meu círculo Tô no seu círculo, né? Tô no seu círculo, né? Eu posso cair que foi um longo tempo Você tá ligado? O que você... O que o Trevor tá, mano? Quê? Mano, acho que eu não vou acertar ele, mano O que é isso, mano? Sai daquele O Trevor tá de mago? Tá de mago, mano Eu quero acertar o xará O finho Tô na porta de novo, beleza Eu não saio do círculo ainda Eu não saio do meu círculo também Sai, ovelha Pega o pai Ah, não Minha porta saiu Não é possível que não pega lá, mano Até lá Não é possível, mano Mano Mano, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu até aceito derrota Eu aceito Eu aceito derrota Você errou tudo, mano Você errou tudo, mano Não, não, não Eu juro por tudo Que você errou tudo Ah, larguei o server Então quer dizer É um meio pontinho Um pontinho Um pontinho Um pontinho Você errou tudo, mano Meu pai A polícia da porta Mas você errou tudo Não chega no tremo Não chega no tremo Eu tô largado ainda Eu acho que a gente Fez muito longe Um do outro Ah, não Eu vou estar com dois agora Xarel Oi Eu tô vendo você Você tá me vendo, né Aham, eu quero o tremo Cadê o tremo? Tremo Oi, tudo bom? Cadê você, mano? Eu tô atrás da montanha Qual montanha? Eu tô vendo o nick dele Ah, não, não, não Ah, ele tá aí, mano Ah, mano Como que eu vou A gente vai derrotar o Trevor Eu não faço ideia, mano Vai, valendo, galera Não derrotem o Trevor Essa é a questão Uh, mago, beleza Ah, não Eu tô lá do ovo, mano Uh, mago, beleza Não Você vai usar mago Quem não se garante Uh, mago, beleza Ai Ai Eu tomo uma mago na cara Se liga Sabia, mano Sabia, mano Sabia, mano Cadê o Senhor Wolf? Peguei uma árvore ruim, mano Ah, mas como que eu vou acertar o Trevor, mano? Você tem mago, não tem? Tenho, mas eu não atravesso, ó Tipo, se eu acertar aqui, ó Eu não atravesso O jogo virou Ele ainda tem visto a cena Ele ainda tem visto a cena Mano, ele furou a montanha, mano Ele furou a montanha, mano Furou mesmo, mano Tá 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 dois A dois A um Mano Vamos fazer o seguinte Eu ia fazer mais uma Mas vamos fazer mais duas, mano Que tem ideia pro Trevinho ganhar também Demora o Trevinho? Demorou Deixa eu escolher o melhor lugar possível Ah, não, mano Mano, por que que tá todo mundo longe um do outro? Olha onde o Trevor tá, mano Ai Tu tá no high ground agora Ah, agora não pode, né? O Trevor tá no high, mano Tá, mano Valendo, rapaziada, mano O que que você fez? Foi do Chopper? Amago de novo? O que isso? Usar amago, não Uh, calmou 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 Que é boa É boa É boa, né? Ouve tá pra lá, né? Meu Deus Não, o Trevor tá com a bruta Não Salve, cara Pera, se tira ele Sabia que ele tava curto Me tirou do círculo, mano Pera, o jogo ficou 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 Não é possível Tá, então essa última rodada vai ser a decisiva Se vocês querem fazer aqui, eles querem ir pra algum ambiente novo, rapaziada Eu acho que aqui tá suave ainda, mano Aqui perto tá suave, mano Deixa eu pegar mais body, viu? Aqui, ó, tem uma place melhor aqui, ó, se quiser Aonde? Aqui, aqui, bem aqui do lado, aqui, ó Nossa, mano, o treminho tava no alto Ninguém no alto agora, mano Ninguém no alto Tira do ponto aí Não Ele tá realmente indo pra montanha, tá? Ele colocou na montanha, quer ver Onde que o Trevor vai fazer o dele? Aí, é o seu, Xeré? Aí, aqui é o meu E o do trevor, cadê? Ah, meu filho O que é do trevor, mano? Tô aqui na ilhazinha, aqui de... Ah, não Ah, não Eu não posso ir lá Eu não posso ir na ilha Do lugar essa, não Um fica no meio, sempre Tá, vai Eu vou ficar aqui, então Nesse ponto Eu vou ficar aqui Ah, eu vou ficar aqui, então Ah, eu tô perto Você tá perto agora, mano Nossa, cara, mano Nossa, cara, velho Nossa, você tá perto Você tá aqui Puxadinho de terra Puxadinho de terra Tá, mano Eu tô com medo, velho Deixa eu dar uma remove DF em mim, né? Survival Mano, você tá ligado que essa é a decisiva, né? Tipo, essa é a final, né? Ai, mano Eu tô com medo Ah, eu vou olhar pro lado e já vou estar tomando um raio e gol aqui Tá ligado Tá, eu tô com fruta, não Eu fui snipado, então o mínimo, né, Xará? Tá, podemos ir? Já quebrei um armário Vai Vai, três Dois e valendo, mano O Xará vai vir aí Vem algo bom, vem algo bom, vem algo bom, vem algo bom Vem algo bom Não vem nada bom Eu botava, ai, um raio e gol aqui na minha cara, mano Ah, eu já vou com isso aqui, que os caras já estão tryhard Óbvio que o modpack crashou, né? Porque não crasharia, né, mano? Clássico, né, mano? Tá, mano Podemos ir? Podemos Podemos Vai Três, dois, um E valendo, mano Meu Deus Aquele é o Wolf Meu Deus Tô andando no meu círculo, tecnicamente Vem nada pra mim, mó azar, mano Cadê o Trevor, mano, que eu não tô vendo ele O Trevor tá lá embaixo Não Vocês conseguem se ver, mano? Oi, Wolf Oi, Trevor Aaaaaaai Senhor safadeiros O Fio ganhou Ganhei Senhor safadeiros Vamos pra outra, só pra brincar? Só pra brincar, é essa? Só pra brincar Mas já ganhei Bora Bora Se eu ganhar Eu vou falar que valeu Não Sim Aham Vocês querem qual, mano? Qual bioma? Qual bioma? Pode ser Mas tá aqui do lado Nessa montanha Aqui, ó Na montanha? Tá É verdade Tem que salvar de novo o círculo Ah, é verdade É verdade Alguém tem Eu tô com o spawn no círculo Mano, não é possível Deixa eu ver Aê, tem um círculo aqui Que nice Vamos tirar a árvore Não precisa não Não? Não Então Aonde que vai ser? Aonde que vai ser? Ah, Fim O que? Vai aí Toma lá Vai aí então Vai aí então Vai aí Eu sei que você quer Derrubar na água Ah, onde? Ele queria fazer no ar, tá ligado? Ah, beleza Tá, vamos aqui mesmo Desse bioma Que onde a gente já foi no outro Vai Deixa eu ver onde vocês vão colocar Um de vocês Aqui, ó Vou colocar aqui, ó Vou colocar nesse lugar Eu tô com medo Vou ficar com o low Vou ficar no low Cara, eu trevo Vamos ver que ele tá lá em cima Deixa eu entender Ele tá lá no ar Aqui, ó No ar Ele tá lá no ar Eu tô vendo ele, mano Cadê você, Trevor? Ah, não Ah, não Ah, não Cadê, cadê, cadê Cadê ele, cadê ele Eu tô limitado Eu tô limitado Ah, eu tô vendo Eu tô vendo Deixa eu jogar Os frutos é fora aqui Vai, podemos ir? Vai Vai, três Dois Vem valendo, mano Eu fico Pou, já ganhei Ai, veio uma fruta da luz aqui Ó, mas não vem Nada também, né? Não mesmo, mano Meu Deus Ah, mano Ah, mano Não dá nem tempo de brincar, mano É assim que foi comigo Não dá nem tempo de brincar Eu já tô uma mera na boca Tá ligado, mano Saiu do ciclo, cara? Saiu não Saiu do ciclo Ah, não Ah, sai Não, não Ele tá de Ah, não Não é buzinho Não é buzinho Ah, então empatou com o Wolf, né? Empatei com o Wolf, então, né? Ah, empatei Empatei, então, né? Os escritos vai decidir se empatou Empatei, então Então empatei Que pena Nossa, não acredito Ficou triste Tem que ter que eu empatei Peraí, todas as vezes que a gente for jogar mais uma pra brincar Eu vou falar que empatou Mas você já faz isso, né? Você já faz isso, mano? Você já faz isso, mano? Me bala uma vez que eu falei isso, mano? Todas, mano, todas Tá gravado? Tá Tem gravado Eu vou cortar dos vídeos Não Então você é a Team Michigan que você já fez? Não Não, mas eu ganhei Então você sabe o que quer dizer? Eu ganhei Então você quer dizer? Sabe, sabe, sabe Eu sou o Capitão Opa, então o Capitão vai pagar uma rodada de refrigerante pra nós, né, o Fim? Não Aê, Capitão Aê, Capitão Bora lá Galera Então se vocês querem mais vídeos assim Clica aí no botão de gostei Se inscreve no canal E também ativa o sininho, tá bom? Até o próximo vídeo Amo vocês Tchau E eu sou o Capitão Não